Aqui tá bonito Aqui tá bonito galera Olha que sensacional coisa linda que tá aqui ó Só pra vocês verem ó Ó Ó Ó Vamos fazer melhor ó Hum Tá bonito ou não tá? Tá só ouro ou não tá? Engraçado é eu pirar o cu Que eu não vejo a cara dele Acho que lápis paguinha tá se alimentando Que só beleza viu Olha Tá vendo? Maravilha Tá só ouro, só ouro Tá só ouro, só ouro Tá?